Na ópera Os Palhaços, do italiano Ruggero Leoncavaldo, um personagem, Tonio, se apresenta logo no início do espetáculo e diz para o público que não deve se preocupar se houver uma tragédia no palco, porque, apesar de tudo, é somente uma peça e não a vida real. Senhoras e senhores, neste espetáculo de teatro que estão prestes a assistir, o autor também quer capturar as antigas tradições desde o teatro grego e mostrá-las, para que as senhoras e os senhores compreendam claramente a história e possam refletir a respeito. Afinal, temos todos os elementos para emocionarmos. A música perfeita de Giuseppe Verdi, a história maravilhosa da Dama das Camelhas transformada em poesia por Francesco Maria Piave, na ópera que se chama La Traviata.